Eu achei interessante aqui da Campus Party o tema deles abordarem um pouco do software livre. É uma coisa que está crescendo bastante e que ninguém dá muita importância ainda, eu acho, porque o mundo é meio Microsoft. Então, acredito que isso tende a crescer cada vez mais. E eu acho interessante divulgar o software livre para as pessoas que não conhecem irem se adequando à tecnologia. Porque elas assim podem optar por um sistema que elas queiram usar, não só ter a mentalidade de um único sistema sendo usado no mundo inteiro, mas ter a opção de escolha.